Oi, eu sou a Má e hoje a gente vai ver o que os nossos amigos gringos acharam de uns sabores de sorvete bem brasileiros. Durante a pandemia a gente mandou alguns sabores de sorvete bem diferenciados para os nossos amigos gringos provarem. Então vamos relembrar agora como que foi a reação deles com esses sabores bem brasileiros. Lembrando que a qualidade do vídeo não tá assim tão boa, porque ele foi gravado remotamente durante o lockdown, durante a pandemia. Então a gente não podia se encontrar pessoalmente para gravar. Mas mesmo assim eles ficavam sempre felizes de receber as nossas comidinhas e gravar os vídeos com a gente. Então vamos conferir agora o que eles acharam. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lídia, eu sou irlandesa e eu estou aqui mais uma vez provando essas comidinhas gostosas que só o Brasil tem. Nós temos crema de cupuaçu. Cupuaçu? Eu acho que eu ouvi isso, é como um árvore grado no Brasil. Eu coloquei um acílio delicioso. Ice-cream. Hoje eu vou provar a sorvete de cupuaçu. Estou curiosa. Crema de cupuaçu. Cupuaçu? Sim. Oh, eu estou lá. Nós estamos tentando um acílio de sorvete de cupuaçu. Não, não dizem cupuaçu. O que dizem? O que dizem? Dizem sorvete de cupuaçu. 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 Agora, novamente, sempre use a violência contra o brilho. Cri, ri, ri, ri. Uh, uh, isso é quase um acílio de citroso. É quase um acílio de limão. Isso é ótimo. Oh, uau. 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 É diferente, não me lembra de álcool ainda. É. Qual é a ideia do que cupuaçu é? É um tipo de fruta? É, na verdade, uma fruta. Cupuaçu é relacionado ao coco. É como uma cousin. Tô com chocolate? Eu vou colocar você na minha boca. É como álcool. Oh, sim. Não é? É cupuaçu, uma fruta. É como macadamia ou algo assim. É de um árvore e é a cousin do cacao bean. É um fute. Não é um futeu. Ok. Oh, isso é um futeu. Oh, isso é um futeu. É um futeu. Perfecto. Vamos lá. Um, dois, e três. É um futeu. Eu vou terminar um tub de um futeu. Eu não consigo comparar nada. O que eu consigo pensar é uma futeu de limão e peça. Aqui você vai. É um... É um... É um... É um... É um futeu de um futeu. É quase como um futeu. É um futeu de um futeu. Futeu de um futeu. É um futeu de um futeu. Hazelnut em a close second. Coconut em third. Bloody great. Sorry, don't mind me. I'm just gonna finish this now. Olha, é bem diferente. Eu não acho parecido com nada que eu já tenho provado, sabia? É por isso que eu tô assim. Tentando comparar algo, mas... Mas é bom e eu gostei. Gostei, gente. Você vai comer o resto do potinho? Eu vou. É que é estranho. Eu tô wondering o que tá acontecendo no meu mestre. Sim. Eu preciso mais. Isso é tão estranho. É estranho, 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 e aí... Ah, é estranho, é bom. Onde você achou essas coisas? Eu achei que era muito estranho também, no começo. É meio que um sabor de um futeu. É nutty, alcoólico, e aí é bom. Eu não entendo. Eu não sei como eu sinto sobre isso. A diferença, a mistura de sensação. É ainda mais estranha do que o alcoólico que você nos deu. É tão estranho. E ainda ela continua a comer. Sim. Honestamente, pessoal, você sempre tem coisas estranhas, mas eu acho que é o estranho que você trouxe até agora. Você é certeza que não é feito de um futeu na foto? É verdade. E assim, eu acho que não. Ficou um futeu na foto. Ficou um futeu na foto. Não? E assim, o aftertaste. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. É um futeu no para mim. Um futeu no. Fui, é tudo bem? Fui. Quem fez isso? Quem fez isso? Você não sabia o que fazer com o cobrassu? É melhor quando você comece. Claro, sim. Eu prometi. Foi para mim, pelo menos. Ok, vamos provar. Ai, como é melhor quando você comece? É como um chão na boca. Não, é como um melão que foi ruim. Fique legal. Eu também não sei se é cremante. Sim, isso é definitivamente... Interessante. Talvez com chocolate em cima. Oh, sim. Chocolate solta. More ice cream! O que é o sabor dessa vez? Então, hoje, primeiro de tudo, vou provar a crema de castanha do Para. Tipo de Raul Seixas. Tempo na Para. Não, não é Raul Seixas. É Cazuza. Alguma ideia de qual a castanha do Para é? É a nut, não é? Ou é o brasileiro nut. Exatamente. Eu tenho que dizer que eu amo esse ice cream. Lili gosta de ice cream? Ela gosta. Castanha do Para. Não, não é o brasileiro nut. É brasileiro, não. Então, eu não tenho ideia de qual é. Então, eu acho que há um pouco de nuto que está acontecendo. Hum. 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 Ok, eu vou dar uma olhada. É muito nuts. Hum, eu não sei se eu gostei. Você gostou? Não, eu não gosto. Eu não sei. É muito frio, que é legal. E tem um pedaço de nuts. Sim. Oh, sim. É realmente bom. Eu gosto de brasil nuts todo o tempo, mas não sei se eu gostei de isso em ice cream. O que você acha disso? Eu acho que eu gostei, mas não é meu favorito. Mas é legal. Mas eu acho que... Eu não vou comprar isso por causa. Eu só vou comprar isso de repente. É muito, muito forte. Eu vou dar outra vez. Eu ainda gosto. Eu não gosto de comprar isso. Eu gosto de comprar isso. É muito surpreendente, o tipo de frio. Maggie é tipo, o que? É muito forte, mas eu gosto de comprar isso. Eu gosto de comprar isso. O que é muito forte? O nutty sabor? Sim. Eu gosto. Eu gosto de comprar isso. Eu gosto de comprar isso. É muito surpreendente. Ok, eu vou comprar isso. É um grande abraço para mim. Isso é muito bom. Isso é seu filho. Aqui. O que você colocou na sua comida? Isso é tão tão addictive. É chamado de fome. Eu estou fazendo algo de fome. Você realmente gosta? Eu gosto de comer isso. Eu gosto de comer isso mais do que eu faço. Eles são todos diferentes. Oh! Para mim, eu dou isso uma 5. Eu vou dar uma 7.5. Porque é decente. É bom. Eu digo isso ao mesmo tempo que eu continue to eat. Muito obrigado. Ah, sim. Nós temos crema de tapioca com coco. É meu bom amigo, Coco. De novo. Eu tive tapioca pudim quando eu estava no Brasil. Mas eu não gosto de comer. Então, o que é que você está fazendo? Sorbete de tapioca com coco. Ice-cream. Isso é um dos meus amores favoritos do mundo do universo. Eu também gostaria de experimentar o seu favorito. Eu não gosto de coco, mas eu vou dar uma vez. Eu vou dar uma vez. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu me sinto como um forte. Eu me sinto como um forte. Eu vou dar uma espuma de silver. Aqui nós vamos. Isso é bom. Isso é bom. Tchau. 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 Tapioca é muito bom. E eu gosto que vocês fazem snacks como esse de seus recursos naturales. Tapioca é muito bom. Um bom. Se eu estou na praia e quero algo muito legal, eu posso conseguir esse. É uma surpresa, muito refrescante. Em time de aprovação. 1 a 10. O que é isso? Um, 9. 20. O coco não me engano não me engano. É meio que se engança parte do o gosto. Eu acho que eu gostei porque o coco não é muito forte. O que é o final score? 7. Eu acho que é 2. É muito bom. Estou muito feliz e surpresada. É ótimo. Eu não recomendo isso. Se você quiser ver mais de novo, Hashtag Volta Gringos. Sim, por favor. Hashtag Volta Gringos e vamos voltar. Hashtag Volta Gringos. Volta Vigian Janos. Pure Funger. E aí, gostaram? Já teve algum desses sabores que você já provou? Qual deles é o seu preferido? Ou qual deles você não comeria por nada? Me conta aí nos comentários e conta pros nossos amigos gringos também porque eles adoram ler os comentários de vocês aqui no vídeo. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você saber sempre que tiver vídeo novo. Inclusive, domingo que vem tem vídeo inédito aqui no canal que eu gravei recentemente com os nossos amigos gringos. Então, fica de olho pra você não perder. A gente se vê na próxima. Tchau!